Nossa Senhora do Carmo, Ato de Consagração Ó Nossa Senhora do Carmo, venho hoje consagrar-me inteiramente a vós. Tudo o que sou e tudo o que tenho, entrego em vossas mãos. Vós olhais com especial bondade, os que estão revestidos do vosso escapulário. Suplico-vos que fortaleça com o vosso poder a minha fraqueza. Iluminai a escuridão da minha mente com vossa sabedoria, para que eu possa render-vos todos os dias, a minha homenagem. Que o Santo Escapulário atraia sobre mim o vosso olhar misericordioso. Traga-me a vossa especial proteção nas lutas diárias, para que eu possa ser fiel a vós e ao vosso divino Filho. Possa o Santo Escapulário, afastar-me de tudo o que é pecaminoso e me lembre sempre o dever de imitar-vos e revestir-me com vossas virtudes. Desde já me esforçarei, para viver em vossa presença, de oferecer tudo a Jesus por vossas mãos e fazer da minha vida um espelho de vossa humildade, caridade, paciência, mansidão e empenho. Mãe querida, apoia-me com o vosso constante amor, para que eu, vosso filho mais pecador, possa um dia trocar vosso escapulário pela veste celestial e viver convosco e os santos, no reino do vosso Filho. Amém.